O compositor está processando o Gustavo Lima e está pedindo a bagatela, rapaz Que eu acho que dá pra comprar a casa do Gustavo Lima, não é verdade? Entenda a polêmica, roda a vinheta Você brincou com o fogo, que depois caiu fora, saiu da minha... A rua, Trimuneto! Bom, eu sou o melhor Benito, vocês aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, olha, a Julia não deu pra aparecer aqui Porque quando aparecem essas notícias, a gente tem que trazer em primeira mão pra vocês Bom, galera, já vai deixando o dedo no like Vamos bater aí 3 mil likes nesse vídeo E comenta aí o que você achou sobre esse processo que o compositor fez em cima do embaixador Vocês sabem que a gente bateu 300 mil inscritos? Vamos aí bater 350 mil inscritos Vocês sabem que aqui tem tudo no canal Polêmica, análise de disco, curiosidades e tudo mais Inclusive, hoje a gente lançou um resenhando sobre o álbum do Matheus e Cauã Bom, galera, o Gustavo Lima está sendo processado na vara civil lá de Goiânia Por um compositor chamado André Luiz Gonçalves Ele é conhecido como De Luca Ele está sendo processado por danos morais e materiais Eu vou explicar pra vocês aqui o que está acontecendo Na ação, o compositor alega que o Gustavo Lima usou de forma indevida Dos direitos autorais de sua composição Que é a composição Fora do Comum Que essa Fora do Comum é muito boa Se não me engano, essa composição foi gravada no DVD em São Paulo Eu vou colocar um trechinho aqui pra você conferir Agora eu vou ler a parte que o De Luca escreveu aí Contando a história, turma O Gustavo me chamou pra fazer uma parceria Ele pediu pra eu gravar a música e mandar para ele Registrei a música e mandei para ele Passou uns dias e ele me ligou dizendo que só gravaria se eu aceitasse fazer uma sociedade com ele Turma, essa sociedade no meio sertanejo é comum, assim Tem muitos produtores musicais aí em Goiânia, inclusive Que só aceita gravar a música se colocar o nome dele no meio da composição Então isso é errado na minha opinião É errado, porém é comum no meio sertanejo E aí o Gustavo pediu essa sociedade com ele Que chama sociedade, isso no meio da música É colocar o nome da música Mesmo ele não tendo escrito a composição Pra ele gravar a música, senão ele não grava Eu de boa fé achei que ele só acrescentaria o nome dele na composição Mas ele foi lá e editou metade da música Registrou como 50% sendo de autoria dele Pra não perder tudo eu fui em outra editora para registrar os meus 50% E não deixar de receber Porque quando eu fui registrar 100% da música no meu nome Ele já tinha feito o registro da metade Então o Gustavo só registrou metade da música E não tinha registrado o nome aí do compositor Ele ganhou esses anos todos com execuções nas rádios, plataformas digitais Além das vendas de CD e DVDs Declarou o André E ainda de acordo com o André Vamos chamar de Deluca Gustavo fez algumas promessas pra ele Que acabou não cumprindo o segundo Deluca Ainda de acordo com o compositor Gustavo Lima teria prometido que lançaria algumas de suas composições próprias E o colocaria como co-autor Abre aspas Ele me disse que lançaria outras músicas de composição dele E que me colocaria como co-autor também O que não aconteceu Que as músicas eram sucesso E eu não precisava me preocupar Porque eu teria o retorno Que ele acabou perdendo na música Fora do comum Disse que eu podia confiar nele E dar a parceria pra ele Porque depois ele iria me devolver a minha parte Através de outras músicas Só que num outro trabalho Ele só colocou meu nome na música Amor de Poeta Nossa, eu não lembro dessa música não Mas vou pesquisar e colocar um trechinho aqui pra você conferir Eu cheguei a assinar para receber os direitos autorais dessa canção Mas nunca recebi nada Afirma o Deluca Que também é errado né bebê Mas o Gustavo fez a solicitação Ele acabou tendo que aceitar a solicitação também dele Porque senão ele não gravaria a música E o sonho do cara De um compositor que está começando É gravar a música Não é verdade? O processo que ocorre na 30ª Vara Cível de Goiânia Já teve duas audiências de conciliação Que terminaram sem acordo Na última que aconteceu em novembro do ano passado André afirma que a defesa de Gustavo Lima Ofereceu um acordo para que ele recebesse 50 mil reais Em 10 vezes de 5 mil reais Além de uma proposta do escritório do cantor Para gravar um disco Então a defesa do Gustavo iria pagar 50 Ofereceu pagar 50 mil reais Em 10 vezes de 5 mil reais né E também o Deluca ir lá no Balada Music E gravar um disco lá Que quem produz lá é o Miltinho né O Miltinho se não me engano Agora o processo está encaminhado para a decisão Em segunda instância E o valor da causa é de 20 milhões de reais Papai Será que rendeu tudo isso mesmo? Uma música? Meu Deus do céu Eu acho que é mais pelo dano moral né Porque eu não entendo muito bem disso Mas eu sei que quando uma música estoura Tende a render um milhão para cada compositor Quando a música estoura mesmo de um jeito que Não existe Tende a render mais ou menos um milhão de reais O cara está cobrando 20 milhões de reais Eu acho estranho esse valor Mas é como eu disse Eu acho que é pelos atrasos e pelos danos morais E juros que vai acarretando tudo isso no processo Você sabe que quando acontece esse estranho De você ser processado ou processar alguém Você acaba solicitando os atrasados E os juros conforme o que deveria ser pago lá atrás Então é isso galera O que está acontecendo Eu não vou dar minha opinião aqui não Porque eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários Comenta aí o que você achou Desta polêmica Deixa o dedo no like Vocês sabem que aqui é vídeos diários para você Se você não for inscrito no canal Se inscreve Vamos bater 350 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram A gente está postando muita coisa massa Os bastidores quando a gente vai em evento Notícias também no TV Meu Sertanejo Alguns memes sobre o sertanejo Confere lá Que a gente está mostrando muita coisa massa Um conteúdo extra para vocês Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho Uh Tchau Tchau